Você sabe que nós sempre destacamos em relação aos crimes ambientais e as restrições que tem em relação ao período de pesca da Piracema. O período chamado de defesa terminou e agora a pesca voltou a ter esse tipo de imagem que você está vendo aqui na tela do JR23. Pescadores que estavam ansiosos por esse momento, para alguns distração, para outros já é algo mais sério. E tem aqueles também que tem muita... só para bater papo e contar a história de pescador, né, Celso Pino? Mas nós temos aí as regras que ainda continuam, mesmo após o fim do período de proteção dos peixes, da reprodução dos peixes. Tivemos também um aumento nas autuações por crimes. Então acompanhe no VT. Foram quatro meses de espera para poder voltar a pescar. O Heliomar aproveitou a folga do trabalho e não perdeu tempo. Abriu ontem, ontem eu não pude vir. Eu vim aqui, me diverti um pouco, né, passar um tempo. Passar o dia aqui? Passar o dia aqui hoje e vou ver, quem sabe a gente tira alguma coisa aí, né. A animação era tanta que o seu Edson acordou cedo e às sete da manhã já estava à beira do rio Mojiguassu. O representante de vendas apostou na isca tradicional, minhoca. Já estava na hora, né, quatro meses parados, o senhor já viu, né. A lombriga costa, né. A piracema é o período de migração dos peixes para a desova e procriação deles, em que fica proibida a pesca. Esse defeso tem a finalidade de proteger e preservar as espécies. Esse ano, a Polícia Militar Ambiental fez 11 autuações na região de Pirassununga. Ao todo, foram aplicados 31 mil reais em multas. E em 2022, foram registradas oito infrações, totalizando 8 mil reais. Quantos quilos de peixe foram apreendidos? Foram 432 quilos apreendidos. Apetrechos também? Sim, teve 725 metros de rede de espera apreendidos também nessa piracema. E na região de Piracicaba, foram quase 85 mil reais aplicados em multas, 93 quilos de pescados e 415 metros de redes de pescas apreendidos. Mas mesmo com a liberação, ainda é proibido pescar em determinados locais. Próximos de corredeiras, 200 metros para cima e para baixo das corredeiras. Desembocaduras de rio, que são 500 metros para cima e para baixo. Escada de peixe ou barragem, são 1.500 metros para cima e para baixo. As chuvas dos últimos meses refletiram positivamente na reprodução dos peixes. Segundo o Instituto de Pesca do Estado de São Paulo, foi a melhor piracema dos últimos 10 anos. Mas mesmo assim, a cachoeira de Emas estava com poucos pescadores e os barcos ancorados. Cenário atípico para a época. O nível do rio está muito alto, a correnteza está forte e a água está muito turva. Então isso dificulta a pesca. Embora ela esteja aberta, não está tão favorável para a pesca das espécies que normalmente são pescadas aqui. Vim animado bastante, mas não deu certo. Mas está bom também, não tem problema nenhum. Hoje não pega, amanhã pega e assim vai indo. Para o seu Jair, a pescaria está diferente comparando com os anos anteriores. Era para estar bom de mandia, mas não sei o que acontece. Todo ano que a gente vem aqui, quando a água pesca, a gente pega 16, 17 quilos no dia. Hoje, ontem não pegamos nada, pegamos um quilo ontem. Pois é, reportagens diferentes que você acompanha aqui também no Jair 23.